O Tudo de Bom está entrando em um lugar muito especial. A gente está na Suíte Mateus, um quarto pensado para um adolescente autista, cheio de detalhes e a gente vai descobrir como um projeto como esse é pensado. O projeto da Suíte Mateus foi feito através de um estudo bem específico. Foi estudado a fundo o menino, que é o Mateus, foi o primeiro cliente do escritório autista. Hoje ele já tem um avanço, ele já dorme sozinho e com esse dormir sozinho não é só dormir sozinho. Ele tem qualidade de sono, com um colchão específico, com as tecnologias específicas. Ele conseguiu ter autonomia e dormir com qualidade. O que trouxe isso na vida do Mateus? Ele conseguiu ficar menos agitado, menos agressivo. A Suíte Mateus foi dividida em três setores. Isso para setorizar mesmo, para deixar bem específico a atividade que ele tem que fazer naquele local. Então, como eu estudei o Mateus, o colchão aqui na Suíte Mateus, como é projetado para ele entrar na adolescência, eu trouxe esse articulado, para ele ter uma evolução do sono. Ele começar sentado, lendo, conversando com a mãe ao lado e aí descendo de acordo com essa evolução. E aí, essa parte do céu estrelado é para a gente focar a atenção do Mateus somente no que tem que ser feito naquele local, que é dormir. Então, tiramos os eletrônicos do quarto. O setor dormir, ele fica aceso independente dos outros. A gente consegue apagar os outros setores e deixar um ambiente bem propício para que ele entre nesse modo dormir mesmo. Como teve essa necessidade de setorizar, eu joguei o setor vestir fora da visão do setor dormir. Então, lá na mercenaria, tem todo o nicho aberto, que remete a cada dia da semana. Segunda-feira já se foi, apagou. Terça, apagou. E quarta é hoje. Então, hoje está acesa ainda. No final da noite, ele vem e apaga. E aí, ele sabe que amanhã é quinta, sexta, sábado e domingo. Vanessa, essa aqui me parece uma parte mais decorativa, mas também foi pensado, né? Foi. A gente deixou como forma de decoração somente os objetos que ele gosta de visualizar no começo da noite. E quando a gente entra naquele canto ali, que é onde ele vai ficar deitado, não tem a visão dessa decoração. Eu fiz estudos que comprovam que quando a criança está mais perto do corpo, é mais fácil dela identificar a função que ela tem que fazer. Então, aqui ele vai estar deitado, sentado, mais perto do corpo e com o auxílio da mãe. Então, ela consegue auxiliar o banho até o momento, até a fase que a mãe vai deixar de existir nesse momento. E ele vai fazer sozinho. Quando eu for projetar novamente para um adolescente autista, vai ser totalmente diferente do projeto do Matheus. Porque cada autista é um único. Então, esse projeto vai ser único também.